Faltam poucos dias para o desvio feito na BR-153 completar um mês e até agora nada foi feito. Aliás, se tem uma coisa que anda acontecendo por aqui são os acidentes, um atrás do outro. Em dezembro, um ônibus caiu na ribanceira e seis pessoas morreram. O motorista disse que não viu a sinalização do desvio, depois disso muitas batidas. E nessa terça-feira, dois caminhões e dois carros de passeio se envolveram em outro acidente. O motorista de um dos caminhões teria dormido ao volante. Ele ficou preso às ferragens e precisou ser socorrido. Enquanto os veículos envolvidos no acidente ocupavam a pista, uma fila quilométrica se formou. Em 2001, esse trecho da BR-153 foi duplicado e aí eles fizeram essa lateral da pista. Desde aquela época e até há muitos anos atrás, é claro, o Ribeirão Santo Antônio, que é aquele lá embaixo, já existia, já passava por aqui. Na época da construção dessa duplicação da BR-153, quem fez essa obra já sabia disso também, mas ignorou todos os riscos e todos os alertas. No final de 2021, do ano passado, uma chuva muito forte fez com que o Ribeirão se enchesse, o volume de água muito alto, acabou derrubando essa lateral da pista, que chegou a ser consertada, mas dias depois, uma nova cratera se abriu. Sabendo dos riscos desse buraco aqui desse lado da BR que liga Goiânia à Aparecida de Goiânia, o pessoal fez um desvio. Você vê que esses carros aqui estão vindo? Ali na frente eles entram à direita. É esse desvio que está comemorando aí um mês de existência e até agora absolutamente nada foi feito. Aqui o que a gente vê é só uma lona colocada aqui meio que de qualquer jeito, não tem um funcionário sequer e muito menos máquinas fazendo o conserto desse buraco. Esse carro estragou no trecho onde existe o desvio. Ninguém da concessionária que administra a pista estava por lá. Meu cinegrafista Carlos Martins teve que ajudar a empurrar. Nessa hora, nem a sirene ligada da ambulância adianta. Cada um no seu tempo, já que o movimento de carros é intenso para acabar com tantos problemas, só consertando o buraco. Mas, pelo visto, vai demorar.